Arquivo Demonstrativo Acostumado, você me deixou As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do Playback Sem você não posso ser feliz Canal do Playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Você já faz parte da minha vida As vozes contidas nesse demonstrativo não fazem parte do Playback Te chamando pra meu lar Mal acostumado Arquivo Demonstrativo Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Arquivo Demonstrativo Sem você não posso ser feliz Canal do Playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo E chamando pra meu lar Arquivo Demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Sem você não posso ser feliz Arquivo demonstrativo Então volta, traz de volta o meu sorriso Arquivo demonstrativo